Em termos assim de tecnológicos, ainda existe, até o nosso saudoso amigo Wagner Porra gravou um vídeo muito engraçado que ele fala o que é melhor, o CD ou o vinil, qual o som melhor, ele pega o vinil e quebra com o martelo, depois pega o CD e quebra com o martelo e fala, olha, agora você vê qual o som que você acha melhor. Mas independente de vinil, o CD, no que você acha que evoluiu o som em si? Como a gente pode ouvir o som hoje, a fidelidade maior e tal, você acha que é melhor? Porque existe uma questão, por exemplo, que o som analógico tem uma certa sujeira que muita gente gosta e o som digital é mais limpo e tem gente que não gosta. O que você acha disso daí? Eu acho que a sujeira, ela é sonora pelo seguinte, tem um aspecto interessante que pouca gente falou. Na realidade não é bem a sujeira, você tem um ruído de superfície de disco. Esse ruído de superfície, por um motivo qualquer, às vezes ele cria um clique. Esse clique, às vezes, é um risco, quase todos os tempos. Só que tem uma coisa curiosa, ele é cíclico. Então, como o disco gira, o clique ele vem e depois que ele dá uma volta, ele volta de novo. E conforme ele vai voltando e a agulha vai avançando, somente para falar sobre o vinil, que tem a resolução nessa característica, você tem uma sensação de que a velocidade está aumentando gradativamente. Isso tem um efeito psicoacústico. De repente a pessoa gosta desse ruído repetitivo. Ele acaba fazendo parte da música, sem querer. E as pessoas não sabem explicar por que isso daqui agrada. Aí, de repente, a expressão scratch, que é um risco, ele passa a fazer parte do jargão. Então, não é a questão da qualidade propriamente dita, porque a qualidade também pode ser um equívoco. Sei lá, a guitarra elétrica, a princípio, os primeiros amplificadores, vamos tocar mais alto aquilo que a guitarra, como falam os franceses, guitarra seca, não sei como fala. A acústica é limpa, ela não toca tão alto. Então, você coloca um captador, você faz uma amplificação, toca alto. Até que teve um cara, ele falou, não, vamos tentar modificar esse som. E aí vem aquele famoso riff da música Satisfaction. Sei. Quando você ouviu isso, era garoto. Ele ia falar, meu Deus do céu, o que é esse som? Aí, de repente, eu soube que aquilo era uma guitarra ligada a um instrumento chamado distorcedor. Distorcedor, é. O conceito da palavra distorção é um equívoco, porque como que o cara é artista e está distorcendo? O artista não distorce, o artista faz a arte dele. Certo. A questão da distorção é um equívoco, né? Então, geralmente, o belo é aquilo que o artista define e determina como sendo o correto para ele. Então, a partir daí, todo o conceito em relação à qualidade e fidelidade cai por água abaixo. Certo. Então, o ruído de superfície do disco começa a ser arte. A descaracterização do som original de certos instrumentos acústicos também começa a ser arte. E a utilização da máquina dentro desse processo criativo também é arte. Entendi. Até que chega de uma certa forma, todo mundo tem que ouvir exatamente a mesma coisa. Isso deixou de ser arte. É. Quando todo mundo ouve a mesma música no mesmo fone de ouvido e no mesmo telefone, no mesmo processo, entendi. Um iPhone da vida ou qualquer coisa assim, fica tudo previsível e não tem nada de novo para nos surpreender. Por isso que tem um movimento saudosista. Entendi. As pessoas querem ser surpreendidas. E no mundo moderno não há mais surpresas. É tudo previsível. E isso incomoda e isso bate de frente com a arte. É tudo à noite. Amém.